Seca Kama Joe Biden pode cortar programa para substituir o arsenal de mísseis estratégicos dos Estados Unidos. Após aumentos no orçamento de defesa dos Estados Unidos, sob a administração de Donald Trump, e na sequência de uma crise econômica séria em 2020, a administração de Joe Biden deve fazer cortes nas despesas militares que poderiam impactar o programa do Pentágono para atualizar os mísseis nucleares estratégicos do país. O arsenal americano de mísseis palísticos de alcance intercontinental, baseado nas plataformas Minuteman III, o único míssil terrestre no mundo ocidental com um alcance tão longo, deverá ser substituído no âmbito do programa, dissuasor estratégico com base no solo. Isso tem um custo estimado de 264 bilhões de dólares, e uma falta amplamente percebida de urgência para o programa em relação a outros sistemas de armas, significa que se espera que esteja entre os primeiros programas a sofrer cortes potenciais no orçamento. Cortes em programas de armas importantes sob uma nova administração do Partido Democrata estão longe de ser sem precedentes, com o exemplo anterior mais notável tendo sido o encerramento do programa, F-22 Raptor, do governo Barack Obama em 2009, que resultou na saída de apenas 25% dos lutadores originalmente planejados na linha de produção. Em resposta aos relatórios de possível cancelamento do programa, o comandante do Comando Estratégico dos Estados Unidos, Charles Richard, destacou a importância do financiamento. Você não pode prolongar a vida do Minutemen 3. Está passando do ponto de substituí-lo por uma plataforma mais moderna. Aquilo é tão antigo que, em alguns casos, os desenhos técnicos não existem mais, ou, onde temos desenhos, eles estão seis gerações atrás do padrão da indústria mundial. E não há ninguém trabalhando que possa entendê-los. Eles não estão mais vivos. Um corte no programa de mísseis estratégico dos Estados Unidos seria um erro possivelmente fatal. Uma possível alternativa ao programa de suazor estratégico com base no solo poderia ser os Estados Unidos seguirem o precedente estabelecido pela Grã-Bretanha e pela França, e abandonar inteiramente uma dissuasão estratégica baseada em terra, em favor de uma força baseada puramente em submarinos. O Minuteman 3, é de longe, o míssil mais antigo de seu tipo em serviço no mundo hoje, e um corte no financiamento dessas armas estratégicas por parte de Joe Biden, poderá resultar em sérios problemas em futuros embates contra a Rússia e a China. Aất A Survivor A A A A A A B Legenda Adriana Zanotto